Mas isso aí é verdade. E meu povo, deixa eu faturar um pouquinho aqui, olha só. É o seguinte, durante a semana, quem fizer o melhor bordão, o show do Fumaça Podcast, vai estar concorrendo lá àquele mega açaí do açaí do Hélio, ele entregue em todo o centro, é, aquele açaí, tem açaí batido. Pô, meu pai do céu, açaí de todo jeito tem lá, o Puaçu. Já foi comigo lá, né? Aí, ó, meu povo, o telefone do Hélio, pra poder encomendar qualquer lugar do centro, tá? O centro é aqui de São Paulo, tá, meu povo? Porque a gente passa no Brasil todinho, mas de repente o povo, hoje é a sua cidade, eu fui essa semana lá gravar o comercial pra TV, pra ele, aí tô lá, pô, Hélio, o que você vai escolher, ó, povo? Mas eu só entrego aqui, tá, na região, não adianta você querer me ligar de longe, não, porque ele fala, pô, Fumaça, o povo tá me ligando de longe, o povo tá me ligando até de outro estado, quem é que eu vou entregar aí? Ah, mas o Fumaça é um maluco que você entrega aí. Eu, não, mas é do centro, meu povo, ele, não, aí vai lá, deixa bem explicado, tá, Fumaça é do centro. O telefone é 9-87-89-5908, tá bom? Açaí do Hélio, vamos lá. Açaí do Hélio, vamos lá. Açaí do Hélio, vamos lá.